E agora nós vamos falar sobre a semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo. Eu estou recebendo aqui nos estúdios a Gisele da Silva Nascimento, ela que é coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, e também a assistente social, a Laura Maria de Araújo. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Bom dia aos ouvintes. Mas, primeiramente, eu queria agradecer as nossas gestoras, Vera Helena, a nossa diretora de departamento, a Rosemary Cardoso, e ao nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, que sempre apoia as nossas ações, a fim de trazer à população treslagoense a informação. Muito bem. Bom, vamos falar aí dessa semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo, que acaba também gerando a violência doméstica. Qual que é o objetivo dessa campanha? O objetivo dessa campanha, a Semana de Conscientização, ela foi criada no ano de 2020, no estado do Mato Grosso do Sul, a fim de trazer visibilidade às formas de violência e como combater essas violências. E quais são as formas dessas? Como é que se identifica quando o relacionamento é abusivo? Como se identifica? Na ordem física, nós falamos que o relacionamento abusivo, ele traz duas vertentes. Ou ele pode ser na ordem física ou na ordem emocional. Na ordem física, nós temos a violência física, né? Que é uma das piores violências, porque ela é visível, né? E na ordem emocional, nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e na física também a sexual. Essas violências físicas, a gente está acostumado, infelizmente, a noticiar aqui esses casos em Tres Lagoas. O centro de referência tem esses dados de quantos casos foram registrados este ano? Sim. No ano de 2022, nós atendemos 431 mulheres vítimas de violência doméstica. Até maio desse ano, nós atendemos 207 mulheres. Uhum, 207 mulheres. É, até maio. Agora, Gisele, como que a pessoa identifica, no caso do relacionamento, como ela se identifica? Falar, estou vivendo esse relacionamento abusivo. Você falou que a violência física, aí realmente já é a violência doméstica, a qual, infelizmente, nós noticiamos diariamente. Mas e essa violência emocional? Como é que a pessoa se identifica? Falar, estou vivendo esse relacionamento abusivo. A gente costuma falar, sim, para todas as mulheres, né? Que o relacionamento, ele tem que partir de um relacionamento saudável. E quando esse relacionamento, ele começa a ter uma pessoa ali que começa a controlar, né? Que tem ciúme, posse, controle sobre as suas roupas, controle sobre os seus amigos, sobre suas redes sociais. A vontade dele prevalece sobre a sua, você começa a diminuir para agradar aquela pessoa. Então, assim, é um alerta. É um sinal que você pode estar vivendo um relacionamento abusivo. Essas mulheres, quando chegam ao centro de referência para serem atendidas, qual que é a primeira característica que vocês notam? Acho que até a Laura vai saber, porque como é assistência social, visita, vai até a Inloco, né? Porque eu sei que acompanho o trabalho de vocês. Qual que é o cenário que se encontra essa família, essa casa, essa pessoa, essa vítima? Na maioria das vezes, ela não se identifica ainda. Porque tem um período, né? Para que ela acorde, né? Mas, na maioria dos casos, é visível, você olhar para a pessoa, você já identifica. Semblante. Sim, exatamente. O envelhecimento, você não acredita que aquela mulher tem a sua idade. Tem a idade que ela apresenta, né? Pois é. Difícil e triste, né? O medo. Pois é. E nós estamos vivendo neste mundo 2023 tão diferente de outros tempos, né? Nós tivemos aquele caso na semana lá em Cambé, lá, que foi motivado, tudo indica que foi motivado por ciúmes. E isso também acaba refletindo muitos relacionamentos aqui. E eu até gosto quando a gente tem que falar sobre esse tipo de relacionamento, esse tipo de campanha, onde está um repórter, um jornalista homem conversando com mulheres. Porque assim, meu amigo, você aí do outro lado que está nos ouvindo e acompanhando, põe na sua cabeça que a tua namorada, que a sua noiva ou que a sua esposa, ela é a sua companheira e não o seu patrimônio. Ou seja, tem que existir um diálogo acima de tudo, não é mesmo? Sim. Sim, porque essas mulheres, igual a Laura disse, né? Quando ela chega, né? Que primeiro, ela não se identifica como vítima, né? Inicialmente. Porque ela, antes de sofrer a violência física, ela já passou pela psicológica. E aí, quando vem a tona? Quando chega a parte da violência física, que aí é uma das piores violências partindo para um possível feminicídio, né? Então, essa mulher, ela chega fragilizada, ela não se identifica como vítima. Ela tem esse momento que ela nega, que ela fala, não, mas eu deixei ele nervoso. Ele chegou em casa nervoso. Ah, é traumas do passado. Ele é assim. Ela começa a minimizar os impactos. E depois, quando ela vê que esses impactos estão refletindo na vida dela, ela começa a buscar soluções de mudança. Ah, vamos para a igreja, vamos num terapeuta, vamos tentar mudar o nosso relacionamento. E ela percebe que só ela quer mudar naquela relação. E aí, começa a refletir sobre a família, sobre os filhos, até ela conseguir, fica tão pesada, até ela conseguir romper com esse ciclo mesmo da violência. Porque começa a refletir, né? No âmbito familiar ali, dos filhos, da família. Até isso eu ia te perguntar agora. Sobre a maioria desses casos, né? Envolvendo essa mulher, muitas delas, a história é sempre a mesma, né? A história sempre se repete. A mudança de ir para a igreja, de buscar. Como é que fica o núcleo ali? A mulher, você disse, fragilizada. Mas e as crianças? Porque muitos desses casos têm filhos. As crianças também acabam sofrendo esse tipo de violência. Sim, fala um pouco das crianças. As crianças, elas presenciam, né? E aos poucos elas vão trazendo, reflete, né? Na própria vida delas. Começa a ficar nervoso na escola, violento, com os coleguinhas, com os avós. E eles precisam também de atenção, né? Tudo um reflexo de um relacionamento de violência dentro de casa acaba refletindo para as crianças. Gisele, como vai funcionar aí essa semana? Como vai funcionar essa campanha aqui em Três Lagoas? Essa campanha, nós fizemos palestras, né? Nas empresas do município. Nós fizemos para um público misto. Homens e mulheres, né? Onde foi trazida a temática sobre relacionamento abusivo. Como você identificar quais os sinais. Aonde você procurar ajuda. Nós fizemos também uma distribuição online de material, né? Junto com a Associação Comercial de Três Lagoas. Onde eles disponibilizaram para os associados os nossos folders como forma de identificar um relacionamento abusivo. E nos canais de comunicação, né? Que traz muita visibilidade para o assunto. E esse mês vai funcionar assim. Muito bem. Telefone e contatos para denúncias. A pessoa que está vivendo, que quer denunciar, como ela pode proceder? O nosso telefone de contato é 98427-2978. E nós estamos na Generoso Siqueira. Perdão. Joaquim Martins, 603. Vamos repetir o celular, então? 98427-2978. 2978. E através também do canal 180, que é de denúncia anônima. Muito bem. Bom, nós estamos aqui conversando com a Gisele, né? Ela que é coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher e também com assistente social a Laura Maria sobre essa semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo. Infelizmente, é um cenário triste. As histórias sempre se repetem. Agora, Gisele, outra coisa que é bom salientar e dizer, que muitas vezes a gente acaba pensando, né? Ah, mas isso só acontece em famílias de baixa renda. Não. Não. A violência dentro de casa, a violência doméstica, ela não escolhe uma classe, né? Não, assim, antigamente, né, tinha essa visão, né? Que era só na questão das vulnerabilidades, né, Laura? Hoje a gente percebe que não, que ela está dentro da sociedade num todo, em todas as classes. E muitas vezes a gente enxerga mulheres com muita autonomia, né, Laura? Profissionalmente estabilizadas, passando por uma situação de violência. Triste. Agora, vocês, mulheres que trabalham com isso, vivem isso, assistente social, coordenadora, o que que passa na cabeça do homem de ter, de chegar a este ponto? Porque eu também tenho meu relacionamento, tenho minha esposa, o Antônio Luiz também tem a esposa dele. E eu, no meu ver, no meu ver, o Israel, o Espíndola, é essa sensação de posse. a minha propriedade. Sim, é uma palavra que define mesmo essa questão da posse. E, assim, a gente costuma falar uma frase que a mulher não se vê como vítima e o homem não se vê como agressor. Então, ele entende que aquela posse é uma forma de cuidado, é uma forma de preservação. E é justamente o contrário. E é o contrário, ele não entende. Tanto que no nosso foder, a gente colocou assim, não confunda excesso de amor. Excesso, tudo que é excesso, é sobra. Pois é. Então, a gente traz esse bordão para a mulher, ela começar a despertar no sentido de, de que amor é esse? Que posse é esse? Que cuidado é esse que me proíbe? Nessas palestras que vocês fazem com o público misto, como que é a reação do público masculino? Eles são bem questionadores. Bem questionadores. De que tipo de questionamento? É, como eu posso dizer, é de curiosidade mesmo. Né? De curiosidade. De querer saber. De querer saber, exato. Qual momento eu estou sendo agressivo, em que momento que eu estou sendo abusivo. Exato, sim. Porque a gente sempre conversa aqui e fala, é, a situação de relacionamento, meu amigo, é a base de tudo, é o respeito e o diálogo. É o respeito e o diálogo. O que você não quer para si, você não deve desejar para o outro. Eu estou dizendo o outro, no caso, a tua esposa, a tua noiva, a tua namorada. Então, você tem que ter respeito e o diálogo acima de tudo. E esse sentimento de posse, eu acho que isso aí que acaba sendo o gatilho para essas grandes, essa violência doméstica. Sim, e por que que essa campanha, ela foi criada na semana que antecede o dia dos namorados? Afim de trazer visibilidade para esse público mais jovem, para eles despertarem para essas formas de violência, essas formas de relacionamento, para ver se analisar se o relacionamento está sendo saudável para as duas partes ou não. Pois é, já começa desde cedo, né? Sim, sim, porque é cultural, né? Vem de família, às vezes a mãe passou por uma violência, a mãe foi submissa, veio aguentando. E aí a filha tende a ter esse comportamento também. Viu isso dentro de casa e acaba trazendo para si também. Sim, para a vida, né? Que situação triste. Sete horas e quarenta e oito minutos, eu conversei aqui com a Gisele da Silva Nascimento, ela que é coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, a Laura, a Maria, assistente social também, lá do CRAM, falando aí sobre essa semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo. Para encerrar, eu gostaria, né, que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, pela TVC e também pela Cultura FM. Sim, nós queremos, né, reforçar, né, é que essa semana, ela traz esse intuito a fim de fortalecer, né, trazer a informação para essa mulher. Fortalecer essa mulher, né, para identificar se ela está no relacionamento abusivo. Caso esteja, né, solicitar ajuda. Aqui em Três Lagos, como nós dissemos, nós temos centro de referência, nós temos como porta de entrada todas as delegacias, né, para ela fazer a denúncia, temos os 180. Então, assim, que ela procure ajuda o quanto antes, porque o nosso centro de referência, ele trabalha com a acolhida dessa mulher, ele trabalha com a escuta, ele trabalha com atendimento social, ele trabalha com atendimento psicológico, com grupos reflexivos, a fim dessa mulher, é, refletir, né, repensar essa relação dela, ajudar a ela, é, resgatar a autoestima dela, e a partir daí, ela ter relacionamento saudável. É, a gente deixa bem claro que a gente não, não tem a intenção de separar nenhum dos casais, né, nem julgar o homem, porque o homem, muitas vezes, ele não se identifica como um agressor, mas, assim, o nosso papel é fortalecer essa mulher na questão da autoestima e que ela possa delimitar limites dentro de uma relação. Muito bem, Gisele, só para a gente reforçar novamente aqui, essas ações que vocês mesmos disseram são palestras que acontecem nas empresas, nos veículos de comunicação, é até a sexta-feira ou todo este mês? Nós vamos terminar esse mês. Termina esse mês. Isso. Então, ainda tem mais uma semana, vocês ainda continuarão, ainda levando aí, essas palestras, não é mesmo? É, e levando as informações nos canais de comunicação também. Muito bem. Bom, tá certo. Gisele da Silva Nascimento, ela que é coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, e também a Laura, muito obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite. As portas do Grupo R100 sempre estarão abertas para que a gente possa levar aí ao conhecimento da população, principalmente da classe masculina. tá, meu amigo? Principalmente você. O recado é pra você. Procure ajuda. Sim. Acho que você tem que procurar ajuda. Como a Laura falou, essa sensação de que o excesso de cuidado, né? Você, não, eu tô protegendo a minha família. Não, você não tá protegendo. A proteção, sua família, é de uma outra forma. Você pode estar sendo aí, cometendo violência contra a sua companheira. Não é mesmo? Procure ajuda, converse, que não é vergonha pro homem também conversar, expor aí os seus problemas, expor a sua fragilidade, falar, poxa, eu tô precisando de um apoio, de uma ajuda. Obrigado, meninas. Muito bom conversar com vocês. Nós que agradecemos. Tá bom? Eu tô precisando de um apoio,